Algumas vezes o guarda-chuva vai carregado nas mãos ou até debaixo do braço. O que não se pode é esquecê-lo em casa em dias em que há previsão de chuva. Eu saí cedo, estava nubrado, né? Eu trouxe o guarda-chuva. Porque o tempo está para chover. A senhora sai todo dia com o guarda-chuva ou não? Não, hoje que eu peguei, porque eu estou longe de casa. Quando o tempo fecha e as nuvens de chuva aparecem no céu, é hora de colocar os guarda-chuvas à vista. E muita gente que saiu desprevenida de casa, quando vê o guarda-chuva ali à exposição, acaba entrando na loja. Já aconteceu. Eu tive que comprar o guarda-chuva aqui com o guarda-chuva em casa e comprar outro. Quando isso acontece, é bom para o dono da loja que vende esse tipo de produto. De acordo com Jorge, houve uma vez em que a chuva veio de uma hora para outra e ele chegou a vender 60 guarda-chuvas no único dia. O dia que pega aquela chuvinha fininha, aquela chuvinha insistente, é o produto que vende o dia inteiro. Só tem em casa, mas cabe esquecendo. Chega aqui na avenida e quer comprar outra sombrinha porque ele precisa naquele momento. Para atender a demanda, é preciso ter bastante produto em estoque. A guarda-chuvas desde os mais simples até aqueles mais sofisticados, como este com sistema abre-fecha automático. E ainda este com camada dupla ou outro que evita respingos de chuva. É um copinho que abre e fecha, então a pessoa vai entrar no carro, então ele já fecha o copinho e não fica pingando no carro. O carro geralmente é carpete, fica molhando, depois fica aquele cheiro ruim no carro, então é próprio para a pessoa entrar dentro do carro. Nem todo mundo gosta de andar com o guarda-chuva nas mãos. Alguns têm receio de receberem apelidos, como nome de personagens da televisão ou do cinema. Mas quando a tempestade se aproxima, não há melhor companhia que o guarda-chuva, ou ainda que uma capa. Tem aquela capinha que é a capinha descartável, que o pessoal usa praticamente uma vez só, né? Porque ela é bem fininha e a gente tem a capinha melhor, que é a pessoa que vai durar mais, a pessoa que precisa para trabalhar até todo dia. E tem uma mais reforçada que é para trabalho mesmo. E nesta época, hora está chovendo, hora está com sol forte. E assim como os guarda-chuvas, as sombrinhas também podem ajudar. Aquela sombrinha, ela serve para proteção de chuva e serve para sol também. Tem sombrinha assim, daí da mais barata, que a gente vende de R$ 7,99, que é uma sombrinha boa, que o pessoal compra muito. E até R$ 29,90, que é o pessoal que quer uma sombrinha melhor. A gente tem uma variedade, por exemplo, guarda-chuva, cabo reto, cabo curvo, é estampado. Temos guarda-chuva xadrez, guarda-chuva preto, é florido. A gente tem que ter uma variedade para atender o gosto do público, assim, já no geral, né?